Forças armadas, agentes das polícias federal, civis e militares, além de fiscais de órgãos ambientais, participaram de operações em três estados, Pará, Mato Grosso e Rondônia. E a TV Brasil estava lá. No município de Marabá, no Pará, infratores foram flagrados desmatando e garimpando terras públicas. O local é uma área da União que estava sendo explorada de forma ilegal, tanto para extração de madeira quanto para garimpo clandestino. A gente já está aqui na região do primeiro alvo. Os trabalhadores fugiram quando viram as equipes chegando e abandonaram as máquinas. Mas a gente pode perceber aqui que a região já está bastante devastada, principalmente pelo garimpo ilegal. Ao final do primeiro dia, foram apreendidas diversas máquinas. Uma das pessoas que foram abordadas estava armada e foi presa. Agora, a área será submetida a um projeto de recuperação ambiental. Em Mato Grosso, a Força Tarefa fiscalizou uma madeireira legalizada com indícios de crime ambiental. A repórter Márcia Fernandes acompanhou. A madeireira está legalizada, mas segundo a Polícia Civil e o IBAMA, há indícios de que madeira ilegal seja vendida aqui. Isso porque no mesmo pátio estão produtos de três empresas diferentes. As toras estão espalhadas, o que dificulta a identificação. E algumas espécies não possuem nota fiscal. Cada empresa tem que ter seu pátio isolado, até para que não permita essa troca de madeira de um pátio para outro, que dificulta tanto para a fiscalização o controle, quanto para eles, os próprios empresários, fazerem o controle do estoque deles. Três mil metros cúbicos de madeira foram encontrados no local. Será preciso prosseguir com a investigação para concluir-se a crime e punir os responsáveis. Além das Forças Armadas, fiscais do IBAMA e do ICMBio apoiaram a operação. Policiais civis da Delegacia Especial do Meio Ambiente e técnicos da Secretaria de Meio Ambiente também atuaram na área. Esse trabalho integrado teve início depois que o presidente Jair Bolsonaro assinou um decreto de garantia de lei e ordem, que prevê um trabalho conjunto entre Forças Armadas e órgãos de proteção ambiental para coibir crimes no meio ambiente. Essa superação só vai ter sucesso se a gente trabalhar em conjunto com todos os órgãos de segurança pública e fiscalização estaduais e federais. Com a sinergia de todos eles, ou seja, se a gente pegar a expectativa de cada um, nós vamos poder obter um resultado melhor quanto ao combate a esses delitos ambientais.